Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Estamos começando mais uma EBD, a lição escrita pelo nosso amigo pastor Douglas Batista, meu amigo particular, reside ali em Brasília, é um homem de Deus e nós estamos abordando aí a sua lição, escrita pela CPAD, Casa Publicadora das Associações de Deus. O tema da nossa lição, lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vou colocar aqui, é a nossa reconciliação. Com Deus, ok? Muito bem. Essa lição, ela está baseada na Carta de Paulo aos Efésios e por diversas vezes já explicamos, já abordamos a Carta de Paulo aos Efésios, que ela está pautada em seis capítulos. Já explicamos a parte teórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4, 5, 6, você tem a parte prática. A partir do capítulo 4, você tem a igreja no seu viver prático. Ela andando, ela batalhando, ela praticando, ela buscando a proteção no dia a dia da sua comunhão com Deus, mas também com o próximo, ok? Então, primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 3, você tem a parte teórica. Teórica por quê? Porque o apóstolo de São Paulo, ele procura, de antemão, tratar sobre a chamada da igreja, a formação da igreja e o mistério revelado, ok? Já na segunda parte, é a parte prática, como nós estamos abordando aqui. Então, hoje a lição, ela está falando sobre Cristo, a nossa reconciliação. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar aqui, eu vou colocar aqui, A, letra A, vamos falar aqui, é eliminação. Eliminação. O que a gente entende sobre essa eliminação? Porque quando você pega dos versículos 14 até o versículo 19, vocês podem observar que o conteúdo desses versículos vão evidenciar as coisas que Jesus eliminou para trazer paz, para trazer alegria, para trazer salvação ao homem. Então, essa é a primeira coisa que você pode analisar. A segunda coisa, vou colocar aqui a letra B, formação do corpo. Como Jesus elimina, daqui a pouco nós vamos pontuar, ele elimina as barreiras, as tradições, o judaísmo, ele faz esse complemento de cumprir a lei, então ele elimina tudo. Então, agora vem a segunda coisa, que é a formação do corpo. Interessante que, quando você lê essa, o capítulo 2, você tem a palavra corpo e tem a palavra edifício. Eu acredito que na outra nós vamos falar sobre edifício. A primeira traz a ideia de, a primeira palavra de família, ok? Então, quando você lê sobre corpo, você vai ler sobre a família, unidade. O edifício, esse edifício, ele está falando mais da estrutura da casa, ok? Como falou Jesus lá em Mateus 7, quando ele aborda sobre a questão da casa e os seus alicesses. Então, ele vai tratar do edifício já formado, e que esse edifício, ele tem uma base, ele tem um alicesse. E o alicesse, aí você vai ver que é a doutrina dos apóstolos, os ensinos de Cristo, que sustentam esse edifício. Mas, depois que Jesus elimina tudo, aí vem a formação do corpo, que é a família, que é a igreja. Porque corpo, essa expressão soma no grego, a expressão corpo, ela traz a ideia orgânica. Vou colocar aqui, traz uma ideia orgânica. Essa ideia orgânica é porque no corpo não há mais um exclusivismo, no corpo não há mais separação. No corpo se tem judeus, no corpo se tem gentios, no corpo se tem gregos, no corpo tem negros, brancos, ricos, pobres, americanos. Então, preste bem atenção, que a ideia do corpo é a ideia que une todas as partes e forma essa estrutura orgânica que é a família de Deus, é o corpo criado por Jesus Cristo. Também já iremos falar nisso. E, por último, só nessa introdução, baseado nesses versículos, vocês vão ter essa palavra aqui, ó, progresso. Vocês já analisaram que o capítulo 2 de Efésios, ele começa de modo negativo, tristônio. Eu falei que o apóstolo São Paulo, ele prefacia esse capítulo falando de um cemitério espiritual, de pessoas mortas. Mas aqui, agora ele mostra que eles saem de um estado de morte espiritual, eles saem de um estado totalmente parado, e vão para um avanço maior, recebendo vida, eles é eliminado toda a barreira que atrapalhava, forma-se o corpo, e aí tem o progresso, que é agora o cristão avançando cada vez mais e mais. Interessante que não há como a igreja, não há como se formar o corpo se ainda tem algum embaraço. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz, deixando todo o embaraço. Onde tem embaraço, impedimento, onde tem barreiras, não se pode formar o corpo. A igreja, ela não pode caminhar, ela não pode andar, ela não pode progredir, sem que primeiro sejam eliminados todos os impedimentos que possam criar o corpo. É interessante que o corpo é perfeito, a igreja como corpo de Cristo, ela é perfeita, ela não precisa de reforma, não precisa de melhorias, porque quando a igreja está em Cristo, ela é absolutamente perfeita. Nós, individualmente, como cristãos, nós somos falhos, somos imperfeitos, e buscamos cada vez mais uma perfeição. Agora, a igreja formada pelo corpo, que é o corpo, a igreja formada por Cristo, ela é, na sua estrutura espiritual, perfeita. Porque ela está realmente em Cristo Jesus. A organização, ela pode ter falhas, pode ter problemas. Agora, a igreja, ela é perfeita. E aí vem a parte do progresso. Por que que tem um progresso? Primeiro, porque teve a eliminação de tudo aquilo que atrapalhava a igreja de andar, de tudo aquilo que atrapalhava a igreja de marchar, ok? E aí vem a formação do corpo. Só há progresso quando a igreja tem essa estrutura orgânica vinda por Jesus Cristo. Se vocês analisarem, todos os grandes socialistas, ou quem lida com a matéria sociologia, eles vão pregar o seguinte, que na estrutura de Marx, ele falava que era necessário entender esse materialismo histórico. E aí vocês podem analisar que ele aplica a sua teoria de como a sociedade poderia avançar. Quando você vem para três representantes, Emine Durkheim, Max Weber, e o próprio Augusto Conte, eles apresentam nos seus pensamentos estruturas, principalmente com o positivismo, de como o progresso pode acontecer. Aqui, Paulo está mostrando como é que acontece o verdadeiro progresso no campo espiritual. Primeiro, eliminando o pecado, eliminando as diferenças, eliminando a barreira, eliminando a segregação, aí vem a formação do corpo. Sabe por que o Brasil e o mundo ainda têm problemas e sempre terão, porque são governos humanos? Porque eles não eliminam a causa que causa o problema. É claro que o Karl Marx, ele não aceitava a ideia do pecado original. Por que ele não aceitava, sendo um judeu? Porque o cristão sabe que o pecado original, o pecado cometido pelos nossos pais, eles geram na natureza humana um desvio perante Deus e também na própria essência humana. Então isso é muito sério. Agora, todos os problemas da humanidade têm as questões sociológicas, antropológicas, geográficas, demográficas, mas tem um problema que eles não entendem. Tem uma questão que eles não consideram. É o pecado. E enquanto o pecado não for eliminado, não dá para se formar um corpo. Por que nós precisamos de leis rígidas para valorizar o negro, para valorizar a mulher, para valorizar A ou B? Porque não somos a humanidade, ela não é um corpo. A humanidade não é um corpo. Foi ontem, foi o dia da abolição, foi ontem? Ontem, não é? Ontem. Foi ontem. Então, prestem bem atenção que ainda há essa segregação, que é muito grande. E a sociedade, especialistas, doutores, PhDs, vão para a universidade e tentam apresentar essa questão da sociológica, de como unir, de como fazer, mas nem o próprio Augusto Conte, que escreveu tanto, ele conseguia conviver bem, nem com a mulher dele mesmo. Então, prestem bem atenção que no aspecto espiritual a Bíblia mostra tudo. Não tinha como Jesus unir, prestem bem atenção, vou colocar aqui, judeus e gentios, não tinha como esses dois povos, judeus e gentios, estarem juntos, conviverem juntos, sem que primeiro fosse eliminado tudo. A lição vai tratar sobre isso. O Senhor Jesus teve que ir primeiro na raiz do problema. Ele foi na causa do problema. Ele elimina tudo que não convém, falta de paz com Deus, inimizade, questões teológicas, questões judaicas, mosaicas. Primeiro Jesus, ele vai nesse cerne, ele ataca, ele elimina, ele elimina tudo. Depois, é que ele forma o corpo. Se Jesus fosse fazer a formação do corpo com esses problemas, a união jamais seria alcançada. Então, isso é muito interessante. Primeiro tem que ter a eliminação, formação do corpo e o progresso. A Bíblia diz que quando Israel saiu do Egito, entrou um populacho, uma mistura, e essa mistura trouxe problema todo o tempo para Israel. Os tem muitos problemas na igreja, porque existem pessoas que entram, mas que ainda não foram salvas, libertas pelo poder de Deus, e aí vêm contaminadas, se é a eliminação do mal, trazem problema para a igreja. Aí depois acontece o progresso. só acontece o progresso na igreja quando o pecado é eliminado, quando o corpo é formado, aí é que acontece o progresso. Prestem bem atenção que o progresso não vem primeiro, é por último. Então, isso aqui é um quadro espiritual. Há muitos crentes com as vidas atrofiadas, há muitos que não podem avançar, progredir. veja bem aí, pastor Wagner, pode sentar bem aí, pegue aí outro microfone, veja aí Hebreus 12, só para que vocês tenham uma ideia, e aí a gente vai seguindo aqui com o nosso pensamento, ok? Leia bem aí. Leia Hebreus, é 12 primeiro, eu já até citei, mas eu quero que o senhor leia. 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 12 primeiro. Oi. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ok? Então, muito bem. Então, é por isso que nós estamos falando aí que tem que haver eliminação, jogar fora todo o embaraço, todo o peso, para depois formar o corpo perfeito que é a igreja, aí sim, vem o progresso. Ok? Essa é a base de Efésios, capítulo 2, 14 a 19. Vou apagar aqui agora. Muito bem. O ponto 1 da nossa lição diz o seguinte, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, primeiro subponto, a parede da separação entre os homens. Segundo subponto, derrubada da parede da separação. E terceiro, o conteúdo da lei e dos mandamentos. Ok? Esse é o primeiro ponto. Vamos analisar o seguinte. Vou colocar aqui. Primeiro, A primeira coisa que nós temos que analisar quando tratamos do primeiro ponto que o autor diz assim, desfez a inimizade entre os homens. Começa aí no verso 14. Porque ele é a nossa paz o qual de ambos fez um tendo derrubado a parede da separação que estava no meio. A inimizade. Ok? Então, vamos começar aqui com essa palavra que desfez essa inimizade. Observem que essa palavra inimizade, ela, no texto grego, vou colocar aqui. Ektran é a palavra. Essa palavra aqui ela quer dizer inimigo. Essa palavra ela quer dizer inimigo. Ok? Essa palavra ektran do grego ela fala disso. Ela quer dizer inimigo. Olha como é que está aí no versículo 14. Que aí está falando de inimizade. Ok? Então, ektran quer dizer inimigo. Só que essa palavra ektran ela aponta para isso aqui também. Falta de relacionamento. Ok? Falta de relacionamento. Ó, se existe o ektran que é o inimigo, aqui está no acusativo, se você observa, esse ektran inimigo já é falta de relacionamento. Onde existe inimigo não há relacionamento. É por isso que eu comecei dizendo que é preciso eliminar. Jesus primeiro ele tinha que eliminar esse espírito de inimizade. Que era a falta de relacionamento. Pastor Wagner pode ler aí. A gente sabe, mas é bom ler porque para entender que é da Bíblia. Romanos 3, 23. Só para a gente ter uma ideia. Aí você vai ver o que é essa inimizade. Essa inimizade aí, conforme eu coloquei aqui no texto, é a falta de relacionamento. Ok? Falta de relacionamento com Deus. Vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pode continuar lendo. Não, agora, todos pecaram pode ficar aí. Todos pecaram e ficaram o que? Se tornaram o que? Destituídos da glória de Deus. Ou seja, como todos pecaram, Deus não é amigo de quem é pecador. Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Quando você vai para Isaías 59, a Bíblia diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ok? Então, olha aqui, Deus está aqui, pecou, tem pecado, aí Deus se distancia de você. E é aqui que entra a inimizade. É aqui, a inimizade, ela entra no meio, por quê? Porque quando você peca, Deus se afasta de você. Todos pecaram, separados ficaram. Se está afastado, não tem o quê? Não tem relacionamento. Então, essa expressão que o autor usa aí no primeiro ponto, Cristo desfaz a inimizade, essa inimizade, ela também se dá no campo do judaísmo, por quê? Porque os judeus vão se achar santos, perfeitos. Então, eles também vão criar uma inimizade com os gentios. Então, veja que o problema é esse, leia bem aí, Romanos 5, 9 e 10, do mesmo livro, só para a gente ter uma ideia. Se torna inimigo de Deus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ah, então o que que acontece? Por causa do pecado vem a ira de Deus. Só que quando Jesus Cristo morre, é desfeito o pecado, a ira de Deus é desviada de nós e nós entramos em comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que você deve analisar, que o autor coloca aqui, é que ele entra em cena e desfaz essa inimizade, falta de relacionamento. E a primeira questão que nós devemos levar não é nem a falta de relacionamento com os gentios ou dos gentios com os judeus, mas é a falta de relacionamento tanto dos gentios como dos judeus com Deus. Porque tinha muitos judeus que estavam cheios só da teologia judaica, da tradição judaica, da lei mosaica, só do judaísmo, mas não estavam cheios de Deus. Então, muitos deles eram inimigos de Deus. Então, a primeira coisa que Deus vai operar é na mente dos ortodoxos judeus. Porque, também esses judeus, o autor coloca aí, logo na introdução do ponto 1, ele diz, o exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Então, os judeus se achando perfeitos, eles tinham uma mente ortodoxa, uma mente fechada, uma mente que eles interpretavam a lei para si. E esse exclusivismo da lei mosaica, dessa interpretação, gerou problemas seríssimos. Seríssimo, que impedia de qualquer judeu conversar ou dialogar ou aceitar o próprio gentio. E vocês sabiam que isso era tão sério dessa inimizade? Era tão sério que quando você olha para a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos um episódio que eu quero falar aqui, Atos 10, vem bem aí, Pastor Wagner, que logo Deus disse para ele, mata e come Atos 10. Vamos lá, Atos 10. Isso, também no capítulo 10, que Deus manda ele matar. Vê aí, é o 4, 5. Achou? Ou 10. Isso. Pode ler. O 11. E vi o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas vindo para a terra, do qual havia de todos os animais quadrúpedes répteis da terra e aves do céu. E foi ele dirigido a uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso, muito bem. Então, prestem bem atenção que nós estamos falando que a mente ortodoxa dos judeus, ainda já vivendo em Cristo, não aceita conviver normalmente com os gentios. Estão vendo? O que o pastor Wagner leu aí, estamos falando de Pedro, já convertido ao cristianismo, mas não aceitava normalmente essa questão dos gentios. A inimizade era grande. Então, Deus vai ter que trabalhar na mente ortodoxa desses homens. Ele teve que trabalhar e só para vocês terem uma ideia, ele vai trabalhar primeiro na mente de Pedro. E os escrúpulos, os cuidados exagerados de Pedro só serão desfeitos por Deus. Ninguém humanamente iria quebrar isso de Pedro. Ninguém. Não havia curso no mundo que pudesse quebrar essa mente ortodoxa de Pedro. Sabe quem é que vai fazer isso? Deus. Ele mostra nessa visão dos animais imundos e Pedro diz mesmo para Deus. Olha, eu não vou matar. Olha que ele está desobedecendo a voz de Deus. Mas ele diz, eu não vou matar. Veja como a inimizade era grande. Então, Deus teve que trabalhar na mente dele e quando ele está na casa de Cornélio que o Espírito Santo desce, eles falam línguas, eles glorificam a Deus, aí é que ele diz assim, agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Então, isso aqui é tão sério. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje tem crente que a mente dele é ortodoxa, não da palavra, é uma ortodoxia dele mesmo. Que ele se fecha nela, não aceita correção, só ele acha que entende, só ele acha que o entendimento dele é que está correto, interpreta a Bíblia como acha, como pensa e isso gera inimizade. Às vezes nós olhamos para os judeus aqui e pensamos no nível de inimizade que eles tinham com os gentios. mas hoje tem crente que está criando inimizade com o próprio membro do corpo por causa de costumes, por causa de outras coisas. E nós temos que saber o que é Bíblia, o que é costume, nós temos que saber fazer diferença o que é doutrina, senão nós vamos criar inimizade dentro do próprio corpo. Existem muitos crentes que se tornam tão ortodoxos que vão ficar como a igreja de Éfeso, se tornaram tão ortodoxos, tão rígidos nessa questão de uma santidade até exagerada que a Bíblia diz que eles deixaram o primeiro amor. Ortodoxia sem amor, ser fechado e bater sem amor não vai adiantar nada. É por isso que o irmão, existem irmãos na nossa igreja que eles querem doutrinar, doutrinamento, não é doutrina da Bíblia, é a doutrinação dele. É tão pesada que ele já joga logo o outro no inferno. Quem faz isso vai para o inferno, quem usa isso vai para o inferno, quem é desse jeito vai para o inferno. São mentes ortodoxas como a dos judeus. O Pedro não aceitava um judeu estar com o gentil, já crente, mas para quebrar esses escrúpulos foi necessário o Senhor trabalhar na mente de Pedro. Pedro era um judeu como a gente diz aí de pé roxo, ele não abria mão, mas Deus trabalhou. Quer ver? Lê aí 11, 17 do mesmo livro só para a gente ter uma ideia. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, isso, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Mas olha o que Pedro está dizendo quando os outros judeus chegaram e perguntaram por que você foi para a casa de gentios? ele disse, gente, eu fui porque aí ele contou a visão que teve. Deus me mandou lá e outra coisa, quando eu cheguei lá eu fui só pregar, de repente o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e assim como nós recebemos lá, eles também receberam. E quem sou eu? Olha aqui, quem sou eu? Naquele momento Pedro estava dizendo toda a minha bagagem de tradição judaica, essa inimizade de ver que eu vivia distante do outro, Deus quebrou, eu não vejo mais o gentil como eu vi anteriormente, essa inimizade ela foi tirada, é linda a Bíblia meus irmãos, eu fico pensando que tem gente que não vê isso, é linda a Bíblia, às vezes tem irmão que chega e diz, minha irmã, essa roupa aí que tu usa vai te levar para o inferno, primeiro tem amor, deixa dessa ortodoxia exagerada, tem amor, para com ela, ensine, Jesus nunca lançou ninguém no inferno, Jesus só era rígido com os falsos fariseus, com aqueles que se quebrantavam ele atendia, quando você lê o próprio publicando orando, ele diz, Senhor, eu não sou digno nem de olhar, nem de levantar meu rosto, então foi a esse que Deus atendeu, então você tem que ter todo cuidado com essa sua ortodoxia sem Bíblia, uma doutrina que é a sua, não é da palavra, então muito cuidado com essas coisas, com esses exageros, com esses exageros, a pessoa tem que ter cuidado com essas coisas porque são antibíblicas, ok? Então, a Bíblia diz que Deus quebrou a tradição de Pedro, olha, não havia pessoa no mundo que pudesse entrar na mente de Pedro para arrancar essa tradição ortodoxa dele, só mesmo Deus, está vendo como é lindo? Lê bem aí, 15, 28, 29 do mesmo livro, de Atos, eu estou mostrando que foi primeiro necessário Deus trabalhar na mente dos judeus, principalmente dos líderes da igreja, teve que começar com Pedro, se Deus não trabalhar na mente de líderes da igreja, muitas vão ficar atrofiadas, algumas vão ficar paradas, a obra de Deus não morre, ela avança, mas algumas tem um rendimento menor, porque há líderes de mentes atrofiadas, mentes que não evoluíram pelo poder da palavra, vamos lá, 28 e 29, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação destas coisas fareis bens se vos guardades bem vos vá. Pareceu bem a nós e a quem, pastor Wagner? Ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo trabalhou na mente, aí a primeira convenção de líderes, mas nessa primeira convenção quem tem a voz é o Espírito Santo, então eles disseram, não vamos então impor a nossa tradição judaica para os gentios, isso é lindo, isso é lindo, nós temos que entender que eles não impuseram mais nada, eles disseram, vamos pedir só que eles façam assim, porque pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, então, uma mente atrasada, uma mente medíocre, uma mente pequena, não evoluída, vai trazer problema para a igreja, e há muitos que estão pregando doutrina não da Bíblia, doutrina deles, porque doutrina, uma pessoa pode criar doutrinas diferentes, qualquer pessoa pode criar uma doutrina, ah, mas é preciso dois, três, três, quatro, cinco, versículo para ser doutrina, a igreja católica, ela tem a doutrina dela, e a doutrina dela, muita coisa é baseada na interpretação dela, por exemplo, nós da Assembleia de Deus, não cremos que Pedro foi o primeiro Papa, a gente quando lê Mateus 16, entende que quando Jesus diz, tu és Pedro, estava falando de fragmentos de pedra, quando falava de pedra, de rocha, pequenas pedras, se referindo a pedra, mas aí a gente entende que Jesus se volta para ele e diz, eu sou a pedra e sobre ela eu edificaria a minha igreja, Pedro não é a base da igreja, mas algumas igrejas lá fora entenderam, criaram uma doutrina de que Pedro é a base da igreja, então às vezes eu posso criar a minha doutrina pela má interpretação da palavra e é aí que mora o perigo porque a inimizade dos judeus ela era tão grande que eles já crentes, convertidos, eles não queriam aceitar os judeus, os gentios, foi necessário Deus trabalhar na mente de cada um, entendeu? Deus trabalha assim, quando você vê Pedro na casa de Simão curtidor já era Deus trabalhando para mostrar que ele queria salvar a todos, ok? Então, no sub ponto 2 da lição ele trata sobre a parede da separação e no sub ponto 3, o conceito dos mandamentos, ok? Na lei. Observem que eu vou ler aqui para que vocês entendam, ele diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derrubado a parede da separação. Observem aí a parede da separação. Na lição aqui, ele fala do ponto no ponto 2, ponto 1, ponto 2, ele diz que ele derrubou a parede. Essa palavra aqui, deixa eu colocar aqui, creio que é assim, essa é a palavra grega, mesotoikon, meso, mesotoikon, mesotoikon é a palavra grega, meso, meso, eu vou dividir, essa palavra é uma palavra composta. Então, prestem atenção que na tradução do texto grego aí, nós vamos ter a palavra parede, aqui ó, parede, ok? Parede, e vamos ter a palavra divisória. O autor da lição, ele diz que essa palavra, ela, quando se fala da inimizade, ela é tanto literal como espiritual. Por que literal? Porque aqui está falando, eu falei na aula passada, do pátio dos gentios e dos judeus. Havia ali um muro, uma parede, uma divisória, está aqui ó, meso, 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 essa palavra, parede divisória, nós podemos analisar que esse meso é meio pode ser usado tanto como adjetivo como também como substantivo. E observem que aqui ele está falando de parede de divisória. No templo tinha essa divisão, ficava do lado as mulheres, ficavam os gentios e eles não podiam passar para o pátio dos judeus. Havia uma inscrição que se eles passassem, algum gentil passasse, iria morrer. Então prestem atenção que isso é sério. A inimizade, ela começava primeiro com uma ortodoxia fechada, a inimizade, ela continuava com as leis nos mandamentos. Por quê? Porque essas leis, eu vou já falar sobre elas, elas geravam um tipo de interpretação também ortodoxa criada pelos judeus. Ok? Então você tem essa palavra aí, mesotoikon, que quer dizer parede. mas aí você tem aqui a outra palavra, fragmu, fragmu. Essa expressão que vocês podem observar aqui, essa no grego, ok? Essa expressão aí, como nós estamos analisando aqui, é fragmu, ok? Fragmu. Observem que ela, aqui, essa palavra é cerca. Cerca. Se você analisar no texto, você vai ter assim, verso 14, ele é a nossa paz de ambos os povos, derrubando a parede, a parede, mesotoikon, mesotoikon, e aí você tem fragmu. essa palavra fragmu, ela fala de cerca, ok? Fragmu, ela é uma cerca, então você tem mesotoikon, e você tem fragmu. Uma fala de cerca, a outra fala de parede divisória. Alguns dizem que também isso aqui seria um muro, um muro, e aí você tinha uma divisória. Tudo para dar ênfase à ideia da inimizade, ok? Então preste bem atenção que você tem, primeiro, você tem uma mente ortodoxa fechada, falando da inimizade, você tem o fragmu, você tem mesotoikon, você tem aqui a parede da separação, a cerca, tudo isso dava a ideia de separação e inimizade. E o mais interessante é que através desses conceitos, você pode analisar que ainda vem, vai piorar o negócio. você tem aqui a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Se você analisar, aqui está essa expressão, é nomoton entolon, entolon, que é lei dos mandamentos, em ordenanças, a palavra ordenança aqui no grego é dogma sim, dogma sim quer dizer decretos, então era como se fosse um decreto. interessante, vou apagar aqui, prestem bem atenção, que essa palavra nomos no grego, ok, nomos é lei, ok, essa palavra é lei, essa lei aqui pode ser lei, porque vocês sabem que no código civil diz que também o costume pode tornar-se ou via-ser lei, ok, então você tem nomos, lei, essa lei aqui pode ser um costume, pode ser uma prática que vai virando costume, vai virando uma lei e também pode ser uma lei determinada e essa lei lá no grego aliás no hebraico ela é o nosso Pentateuco os cinco livros de Moisés Pentateuco mas é importante analisar e eu quero dizer aqui de antemão que a Torá meus irmãos ouçam bem isso quando a gente analisa o próprio texto hebraico a Torá vou colocar aqui Torá está aqui lei essa palavra Torá a gente nunca deve entender ela como os judeus entendiam uma lei legalista uma lei fechada a Torá ela foi soprada por Deus a Torá é a lei viva inclusive Paulo diz que a lei nos serviu de aio de pedagogo de servo para nos conduzir a Cristo a lei era boa porque a lei vem do Senhor a interpretação que o judaísmo dá não entendendo o papel da lei é que vai gerar problema então você pode analisar aqui que esse nomos lei decreto costume aqui no hebraico é Torá então essas ordenanças elas vão se tornando perigosas porque o judaísmo vai dando uma roupa para ela que ela não tem vai vestindo ela de forma errada ok então vocês sabem que o autor da lição ele diz que no mundo universalmente e ele está correto deixa eu só fazer aqui um adendo ele está correto pastor Douglas ele diz que a lei ela ela tem a sua triple divisão isso de modo universal mas deixa eu só dizer uma coisa os judeus ortodoxos não aceitam essa divisão para eles a lei ela não é dividida assim a lei é uma só eles não aceitam esse triple essa triplicidade da lei ah pastor mas é universal se falar de por exemplo lei moral que aí está na lição lei civil não é isso e lei cerimonial lei cerimonial essas três leis cada uma vão ter a sua especificação à luz daqueles que entendem a triple divisão da lei só que os judeus ortodoxos não aceitam essa divisão aqui para eles a lei ela é completa ela não é divisiva a lei não é divisiva a lei é uma unidade só o que que muitos judeus fizeram dividiram na dividiram em 613 613 preceitos desses 613 dividiram em 12 grupos ok e desse 12 grupos subdividiram em 2 grupos ok nesses 2 grupos eles criaram um grupo negativo e um grupo positivo já essas interpretações vieram de outros judeus agora a lei moral a lei civil a lei cerimonial dentro do judaísmo dos próprios judeus ortodoxos não há essa divisão eles acreditam em uma em uma só é a lei ela é completa ela é universal ok e aí quando você fala por exemplo a lei moral eles falam dos 10 mandamentos a lei civil alguns também chamam de leis de juízo e a lei cerimonial que envolviam as festas os ritos a purificação então da forma que os judeus interpretavam essa lei dos mandamentos na forma de ordenação também criava inimizade porque nem todos gentil poderiam enquadrar na lei moral os 10 mandamentos na lei civil e na lei cerimonial se vocês analisarem essa divisão a lei moral você pode ver aí vê bem aí êxodo 34 28 lei moral êxodo 34 28 como é que diz aí e esteve Moisés ali com o senhor 40 dias e 40 noites isso não comeu pão nem bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras do conserto os 10 mandamentos pronto aí a lei moral agora vamos lá para vamos lá para êxodo capítulo 21 mesmo livro verso 2 êxodo 21 êxodo 21 2 se comprares um servo hebreu seis anos servirá mas ao sétimo sairá forro de graça pronto aí está falando da lei civil relacionando com as pessoas e por último nós temos êxodo capítulo 21 aliás capítulo 25 verso 1 então falou o senhor Moisés dizendo fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele tomareis a minha oferta alçada êxodo 25 25 1 1 e 2 25 1 e 2 não é isso? isso então está aí eu fiz aqui a divisão é lei moral 34 28 de êxodo lei civil êxodo 21 2 lei cerimonial êxodo 25 1 a 2 então os judeus eles não acreditavam nessa interpretação nesse triplé aqui eles acreditavam que a lei era uma só quem quebrasse uma lei civil estava quebrando a lei de Deus quem quebrasse a lei cerimonial estava quebrando a lei de Deus e quem quebrasse a lei moral estava quebrando a lei de Deus em ambas a pessoa sofria sanção sofria penalidade então o que é falado que aceitam de um modo universal são concepções extras que fogem um pouco da interpretação judaica ok vou apagar aqui agora para a gente ir para o ponto 2 no ponto 2 vamos lá o autor ele fala sobre então deixa eu só dizer uma coisa que então tudo isso aí Jesus vai remover essa inimizade com a sua obra na carne ok lê bem aí Colossenses e parece que é 1.11 veja aí rapidinho se é Colossenses aliás 1.22 rapidinho veja aí 1.22 Jesus disse em Mateus 5.17 ele não veio para desfazer da lei ele veio para cumprir na carne Jesus morre e desfaz toda essa inimizade pode ler aí Colossenses 1.22 do corpo da sua carne pela morte para perante ele vos apresentar santos irrepreensíveis e inculpáveis está vendo ponto 2 a lição no ponto 2 diz assim pela paz pela paz pela paz Cristo fez um novo homem ok ok pela paz um novo homem então então observem que agora você nota que Paulo começa do capítulo o versículo 14 do capítulo 2 ele diz assim ele é a nossa paz é a palavra grega eirene se vocês analisarem essa palavra eirene a palavra grega aqui paz ela tem diversos significados no grego pode ser paz de prosperidade paz de saúde essa palavra eirene pode ser também paz social paz com o próximo em concórdia em harmonia mas também essa palavra aqui ela aponta no aspecto bíblico para a paz com Deus providenciada por Jesus então essa quando você lê essa pequena expressão aí pois é a paz grega é sim eirene quando você lê isso ele está dizendo que Jesus Cristo é a paz da salvação essa paz aqui eirene é a paz da salvação lê bem aí pastor Wagner Lucas 2 14 só para a gente ter uma ideia glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens glória a Deus nas alturas paz na terra e o que mais e boa vontade para com os homens e boa vontade para com os homens você já já observou que esse versículo aí algumas pessoas citam errado ele glória a Deus nas alturas paz na terra para como é aos homens de boa vontade é verdade é errado observem que a palavra eirene a palavra eirene é paz olha aqui eirene paz essa palavra paz do hebraico essa palavra paz é isso aqui é shalom shalom é uma saudação ainda usual no hebraico shalom a pessoa diz shalom olá tudo bem saúde prosperidade essa é a saudação shalom 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 os judeus falam isso hoje lá só que esse shalom aqui e esse eirene que vem para o próprio texto do novo testamento isso aqui é do velho testamento no aspecto bíblico vai além de uma saudação comum isso aqui era usado para a saudação comum todas as duas eram correlatas dentro dessa concepção mas Paulo não trata de eirene em saudação comum prosperidade para você shalom é prosperidade paz para ti descanso para ti só que aqui só que aqui tanto o erêne como o shalom no aspecto bíblico é a paz que vem de jesus cristo para nós romanos 5 primeiro justificado pois pela fé temos o que? paz com deus então quais são os resultados dessa paz que jesus traz primeiro ele traz a paz com deus você hoje tem paz com deus porque a inimizade o pecado foi retirado e você tem a paz de deus ok segundo paz com o próximo agora como você tem a paz de deus aí agora você tem paz com o próximo não importa se é negro se é branco se é americano se é brasileiro se é japonês se é francês não importa não importa acabou isso aqui acabou deus ele quando age ele age dessa forma então nós temos que ter todo o cuidado para não gerar essas polêmicas porque a paz que jesus traz leva-nos a ter paz com deus paz com o próximo isso é interessante porque nós temos que atentar isso aí mas também essa paz a terceira coisa nos faz um aqui ó lê bem aí pastor vagnes joão 16 depois pode ler também primeira corrente 10 17 ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco também me convém agregar estas e ela 10 16 ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco também me convém agregar estas eu quero agregar estas e elas ouvirão a minha voz e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho um pastor e haverá um rebanho e um então pronto então ó quais são os resultados da paz que cristo traz primeiro ele nos dá paz com deus segundo leva-nos a ter paz com próximo sem divisão hoje tem muitos crentes que convivem dentro da igreja mas não tem paz com seu irmão ainda tem pessoas que olham para a cor ainda tem pessoas que olham para a posição financeira tem irmãos na igreja que só querem ter amizade com o irmão que tem condição com o outro que tem dinheiro tem irmão na igreja até líderes tem líderes que só querem estar perto de quem tem poção de quem é grande meu irmão a amizade foi tirada a quarta coisa aqui que eu digo a parede foi derrubada não tem mais cerca não dizer para o teu irmão não tem nem muro e nem cerca meu irmão na obra de deus nós estamos juntos na mesma paz então acabou então o resultado da paz que cristo traz paz com deus paz com o próximo e nos torna um nós somos um e por fim ele derrubou a parede da separação e aí você vê o conceito de paz eu já estou explicando é cristo é o motivo da nossa paz e a nova humanidade ok ele diz assim ó no verso 15 dos mandamentos e aí você tem no verso 15 kainon antropon kainon essa expressão aqui essa expressão grega essa expressão grega que você está vendo aí kainon é interessante olhar para ela que quando é kainon ela fala de algo novo mas sem precedente kainon é de novo ok novo é algo novo algo sem precedente ou seja jesus ia criar uma humanidade fora de tudo que já existia porque essa humanidade que ele ia criar é a humanidade espiritual formada pelo seu próprio sangue é por isso que ele fala aí essa palavra antropós ela aí é aplicada no termo genérico fala tanto de homem como de mulher ok então essa palavra antropós ela é geral então é muito interessante você atentar para isso porque esse antropon esse kainon kainon antropon na verdade está falando de uma nova criação sem precedente sem igual que o próprio jesus vai criar que é a igreja ok que é a igreja então a parede foi derrubada foi tudo destruído e agora vem a própria paz o interessante é que ele diz assim ambos a palavra grega aí é anfótero anfótera essa palavra anfótera anfótera interessante que essa palavra é essa palavra anfótera que eu estou colocando aqui anfótera anfótera ela quer dizer tanto um como o outro tanto um como o outro ou seja agora jesus cristo veio o que era ambos olha aqui anfótera ambos ok colocar aqui ó ambos paulo chama de assim ambos anfótera essa palavra aqui anfótera na verdade ela quer dizer tanto faz tanto faz ser judeu tanto faz ser gentil quem vai unir agora é o sangue de jesus então pra cristo hoje não tem esse negócio ah o irmão aqui na igreja é o fulano de tal a irmã ali é o fulano de tal nós respeitamos as hierarquias agora no quesito espiritual todos são iguais acabou como está lá em gálatas 3.28 em cristo não há judeu não há escravo não há livre não há grego não há homem não há mulher não há macho não há fêmea não há servo não há livre todos todos são um aqui ó nos tornamos um ok então é maravilhoso entender essa paz quando você ainda vê crente discutindo crente brigando na igreja ah sem paz não tem a alegria do espírito santo ok muito bem por fim nós temos aí o último ponto pela é o último ponto da lição diz assim pela cruz pela cruz reconciliados com Deus no corpo colocar aqui o terceiro ponto e a gente encerra é pela cruz pela cruz pela cruz reconciliados é com Deus no corpo pronto com Deus no corpo então é observem bem que nesse último ponto aí ele trata Cristo fez maldição por nós ok e eu coloco aqui quatro coisas para ser mais rápido a cruz ela nos dá primeiro o que você tem pela cruz estauros é a palavra estauros você tem agora amizade ok aqui ó amizade acabou a inimizade você tem pela cruz outra coisa muito importante que a cruz nos dá é que ela mata ela mata a inimizade a cruz matou colocar aqui ó matou a inimizade é porque é interessante vocês entenderem que essa inimizade aqui eu falei lá em Romanos 3 23 que ela é o pecado o homem tem uma inimizade com Deus por causa do pecado Jesus vem traz a amizade porque ele mata a inimizade e o interessante é que assim como lá em números 21 as pessoas eram picadas pela serpente então Deus manda levantar um modelo de uma serpente sabe como é que Jesus mata a inimizade aonde a própria inimizade está na carne entendeu o escandalon o escandalon da salvação é porque Jesus assume essa nossa carne e ele mata a inimizade na própria carne porque qual é a causa do pecado a própria natureza humana é essa natureza pecaminosa Jesus assume ela e nela mesmo o Senhor Jesus mata a inimizade ok pelo seu grande poder e a terceira coisa que eu coloco é que pelo corpo ele cria a unidade a igreja ok aqui corpo eu já até falei isso aí corpo igreja então a cruz ela cria primeiro amizade com Deus mata a inimizade forma o corpo que é a igreja então nesse padrão aí que vocês estão vendo pode ler bem aí pastor Vá 1 Coríntios 12 e 13 leia aí 1 Coríntios 12 e 13 e aí nós vamos encerrar 1 Coríntios 12 e 13 pois todos nós fomos batizados em um espírito sim formando um corpo quer judeus quer gregos quer servos quer livres e todos e todos bebido de um espírito ok então pronto feito isso aí aqui nós temos a cruz ela traz amizade mata a inimizade cria o corpo que é a igreja e por fim vamos ler só o 19 aí o verso 19 eu encerro com esse verso o verso 19 diz assim assim já não sois estrangeiros peregrinos vocês se lembram que eu disse que agora a inimizade foi tirada nós não somos mais que sem nós que é alienígenas nós não somos mais nós não somos mais forasteiros que é um forasteiro é um vizinho mas que ele é de outro país e mora naquele lugar mas não tem direito de nada daquele lugar a lei não lhe cobre a lei não lhe protege era assim que eram os gentios mas a bíblia diz que agora nós somos sabe o que simpolitai simpolitai ô meu irmão essa expressão aí na tradução é sabe o que é simpolita simpolitai essa palavra é composta sim você pode observar que nessa palavra aí é com cidadãos vocês sabiam que essa palavra aqui com cidadãos que aparece aqui é que possui a mesma cidadania com os outros agora nós não somos mais alienígenas que sem nós nós não somos mais forasteiros aí está paraikoi 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 é a palavra grega nós não somos mais forasteiro um vizinho que estava do lado do outro mas que não tinha direito a nada a lei não lhe cobria Paulo disse que agora nós somos sabe o que simpolitai nós somos com cidadão sabe o que ele está dizendo todos os santos da velha aliança como Abraão como Jacó como Davi nós vamos morar lá no céu junto com eles nós vamos ser vizinhos deles a mesma cidadania que eles têm nós também temos porque o sangue de Jesus isso é muito lindo meus irmãos e aí observem que ele diz que agora nós somos membros da família oikeioi a palavra oikeio é a palavra membros da família essa palavra oikeio fala de intimidade nós agora temos intimidade com todos não tem mais esse negócio Abraão é maior não sei quem é maior não a mesma cidadania que Abraão tem eu tenho você tem que o sangue de Jesus lavou eles e lavou a mim e lavou você também que Deus nos abençoe para sempre amém